Ah, gente, olha, depois de 21, 22 dias no hospital, perdi a conta, mas há algum tempo ainda reaprendendo a andar por las cajas de Madrid, pelas ruas de Madrid. Estou de volta, finalmente, à minha terra Belo Horizonte, que eu acho que foi, na verdade, um erro divino. Eu devia estar de volta à Madrid, permanente, mas quis Deus assim, vamos assumir assim o trabalho. E aqui nesse mesmo aeroporto eu desembarquei, mas como qualquer ser humano, cheio de apreensão. Porque depois de viver tudo aquilo que eu compartilhei com vocês, chegar em Belo Horizonte, não ter chegado até a Ucrânia como eu queria, e mais ainda com limitações, sérias limitações mesmo, que o infarto provocou em mim. Então como que eu vou agora recomeçar tudo? E mesmo porque minha situação não permitia eu recomeçar imediato, né? Chegar aqui com esse planejamento de vida, reassumir o trabalho, porque essa situação que eu compartilho com vocês, essa história, esse pedaço de mim mesmo, né? O pedaço da minha vida, o pedaço de mim. Isso mexeu não só comigo, mas mexeu com toda a equipe, com toda a minha família. E quando eu falo família, estou falando de todos esses que estão envolvidos na Unispíritos, no Colegiado de Guardiões da Humanidade. E todo mundo ficou muito abalado, muito chocado. Então eu teria que voltar, como voltei, exatamente aqui nesse aeroporto, mais apreensivo, sobre como eu iria encontrar as pessoas que eu amo, que estavam segurando o trabalho, como seguram até hoje. Mas sobretudo, como eu poderia levantar o moral de toda a equipe. Todos estavam chocados, abalados, e deram uma força tremenda, extraordinária, como nunca esperei receber de ninguém. Mas eu teria pela frente o desafio de trabalhar cada um em particular, e os diversos grupos de atividades, os grupos mediúnicos, a parte ligada ao auxílio humanitário, o trabalho de gravação do estúdio, a Clínica Holística José F. Kleber, a Casa de Everilda, a Aruanda de Pai João, a editora Casa dos Espíritos, eu teria que repensar a forma de conduzir, de estar com as pessoas e de aproveitar o máximo de tempo. E uma coisa que eu quero deixar bastante explícito nessa história. Enquanto eu estava em Madrid, eu pensei bastante sobre a questão da vida e da morte, porque eu estive no limiar entre uma coisa e outra. E o infarto não produziu só reflexões, mas abaixou muito a minha imunidade, o impacto de dois, cateterismo, angioplastia, isso abaixou muito a imunidade. Eu comecei a pensar, eu não posso deixar essa história se perder. Eu não posso deixar a história da minha vida se esvair de uma hora para a outra, porque o meu compromisso é com a transformação da humanidade. E de lá para cá eu comecei a pensar como oferecer para as pessoas algo que é o mais importante na minha vida. Eu comecei a vasculhar dentro de mim e pensar assim, o que é mais forte em mim, o que é que motiva a minha caminhada, o que é que permeia a minha vida em todos os graus possíveis. E aí, com a inspiração de Zartu, de Josef e de Ângelo Inácio, eu cheguei à conclusão que a parte mais importante da minha vida sempre foi e continuará sendo a média unidade. a entrega total e incondicional ao trabalho que os Espíritos me confiaram. E eu pensei seriamente nisso esse tempo inteiro. Eu pensei seriamente em como, além de tudo que eu tinha que fazer, transmitir a vocês alguma coisa que sempre foi o sangue da minha alma, eu diria assim. O poder vital da minha alma, tudo aquilo que desde os 7 anos de idade até hoje, aos 61 anos, isso foi a força que me fez viver, que me fez vencer cada morte anunciada que eu tive nos hospitais, vencer cada parte dos desafios da vida. Eu falei assim, não, eu tenho que preparar algo que seja muito, muito especial para oferecer às pessoas. E é lógico que tudo dentro do seu tempo, mas de lá para cá eu comecei a desenvolver um planejamento em cima de como apresentar para vocês algo ligado à média unidade, a compartilhar as minhas experiências e ensinar vocês o mesmo passo a passo meu, como eu cheguei até aqui como médium. Uma vez apareceu para mim o espírito de Averilda Batista, junto com Pablo Picasso, que é um dos espíritos que fazem parte do trabalho mediúnico. E minha mãe, Averilda Batista, talvez inspirada pelo Picasso, porque não era comum ela falar dessa forma, ela dirigiu a palavra para mim, o Picasso sério, com um chapéu, um cor bege, uma roupa, camiseta listrada, olhando sério, e minha mãe se dirigiu a mim e falou, Se um dia te chamarem, meu filho, para ser soldado, seja um general. Se um dia alguém te convocar para ser médium, seja simplesmente Robson Pinheiro. Está aqui, então, não ícone, não alguém que seja digno de você seguir, mas está aqui simplesmente Robson Pinheiro, com um pedaço de mim para a sua vida. Neste lugar, onde eu desembarquei dia 2 de junho do ano passado, após um período bem grande de aprendizado intenso. Junto com minhas emoções, com as apreensões, com os medos que fazem parte de todo ser humano, é que eu venho trazer a história da minha vida, um pedaço do meu coração. Espero que isso possa, de alguma maneira, inspirar vocês a prosseguirem no trabalho com Jesus, incondicionalmente, como, quando e onde você estiver. E depois de falar isso com vocês, eu me lembro perfeitamente das palavras do médico do Hospital La Luz, Hospital La Luz, em Madrid, um cardiólogo que me atendeu, extraordinário. Ele me falou o seguinte, Sr. Robson, eu não acredito em reencarnação, mas você pode dizer que você reencarnou outra vez, porque mais de 60% das pessoas morrem com o que ocorreu com você. Você não só ressuscitou, mas você está num novo corpo. Então você tem que reaprender a viver nesse novo corpo que você tem. E esse novo corpo, gente, ele vai produzir uma série de outras sensações e experimentos na vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A partir de agora, eu voltando para a minha casa, vocês vão ver, vão ouvir, vão presenciar vários pedaços da minha vida que, unidos, produzem este homem de fé. Muita gente me pergunta até hoje se eu sou religioso, com tanta coisa que ocorreu comigo, eu falo que eu nunca fui religioso. Eu não me considero religioso. Me considero um homem de fé. E fé para mim é colocar o pé onde não existe chão. É você andar no topo de uma montanha, não existe mais nada e você continua andando na certeza de que você não vai cair. Porque eu não confio no chão, eu confio nas minhas asas, na minha capacidade de voar. Se a montanha deixar de existir, se deixar de existir amigos, se deixar de existir apoio, eu continuo andando, porque não é no apoio que eu me apoio. Eu me apoio na minha capacidade de voar, de vencer os obstáculos e de se ingrar os ares. E é isso que eu quero compartilhar, voltando para a minha casa, esses outros pedaços da minha vida. É os pedaços da vida de um homem de fé. E vocês vão, talvez, se surpreender com as histórias que a partir daqui eu vivenciei. É um pedaço da minha fé. Por isso que eu falo um pedaço de mim, porque minha vida é feita de fé. Quando alguém fala assim, é impossível isto, desculpe, eu já fiz. Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Se você tivesse me avisado antes que era impossível, eu talvez nem tinha começado, mas como ninguém falou, para mim isso é fé. Colocar pé onde não existe chão. E é isso que eu quero compartilhar, voltando para o meu lar, saindo daqui, o meu dia a dia, os desafios que eu enfrentei de reaprender muita coisa, de aprender a lidar com o corpo de novo, com os tropeços naturais de uma vida, de quem está encarnado. Quero que você me acompanhe no meu dia a dia, para você conhecer um pedaço maior a cada dia de Robson Pinheiro. O homem que põe o pé onde não há chão. O homem que põe o pé com Göring O Gringo waiting Aquele dia a dia, o homem que põe o pé para três dias e colaboram e os namoam Mestre, E o Dilma dinじゃない back? Legenda Adriana Zanotto